Olá a todos! Sejam bem-vindos ao Natural. Aqui nós priorizamos as informações e é por isso que todos os dias estamos aqui, trazendo novidades quentinhas para você. Para não ficar de fora, convidamos você para se inscrever no nosso canal e ajudar divulgando os nossos vídeos usando as suas redes sociais. Hoje eu vou te falar do chá de louro com cravos. Você conhece os benefícios do chá de louro com cravos? Você sabia que ele combate dores na coluna e também nas articulações? Então você vai gostar de saber! O chá de louro e cravo da índia possuem ação anti-inflamatória e analgésica, ajudando a aliviar a dor na coluna e também nas articulações. Homens e mulheres, em razão de seu estilo de vida, costumam maltratar sua coluna. Como consequência, aparecem as dores e doenças que comprometem a qualidade de vida. Os motivos para esse problema são variados, podendo ser predisposição genética, avanço da idade, excesso de peso, má formação, má postura, esforços repetitivos e até sedentarismo. Porém, alguns cuidados podem prevenir e até aliviar essa patologia, com o consumo de chás com ações anti-inflamatórias e também analgésicas. Nesse caso, recomendamos o chá da folha de louro com cravo da índia. Ambos possuem inúmeras propriedades, quando consumidos individualmente, mas quando unidos, os efeitos desses dois ingredientes são potencializados, alivando a inflamação e também as dores nas articulações e diversos outros problemas. Conheça agora um pouco das propriedades. O louro é uma planta muito usada na gastronomia, devido ao seu sabor e aroma característicos. Entretanto, também possui inúmeros usos medicinais, como ele é rico em potássio, magnésio, vitamina B6, B9 e C. Além de possuir ação anti-reumática e também anti-inflamatória, ajudando aí a diminuir a inflamação. Embora muita gente não saiba, a folha de louro atua como anti-inflamatório, pois possui o composto chamado eugenol. Dessa maneira, essa folha é utilizada em medicamentos como anti-inflamatórios e também para combater a inflamação no corpo. Ela também possui propriedades analgésicas, que ajudam a diminuir as dores nas articulações. Promove o relaxamento muscular. Por ter o efeito de vasoconstrição, as folhas de louro contribuem para a contração muscular. Ela também é excelente remédio para regular a circulação sanguínea. Por isso, é muito indicado para controlar dores de cabeça, dor no pescoço e até dores nas costas. Além disso, também se relaciona com a manutenção e regulação da temperatura do corpo. Conheça agora outros benefícios juntos do chá de louro com cravo da Índia. Reduz os níveis de ansiedade, auxilia na digestão, fortalece o sistema imunológico, controla o diabetes, melhora o sistema respiratório. É fonte de vitaminas e antioxidantes, alivia a febre, é diurético natural. Tem contraindicações, viu? Não é recomendado por gestantes e também aí mulheres em fase de amamentação, já que tem propriedades que estimulam o aborto. Essas aí são as contraindicações do nosso chá. Anote agora os ingredientes. Duas folhas de louro seca, 3 unidades de cravo da Índia e 300 ml de água. Modo de preparo. Coloque o louro em uma panela, adicione a água e leve ao fogo para ferver por 5 minutos. Após esse tempo, desligue o fogo e adicione o cravo. Tampe a panela e deixe a infusão até chegar ao ponto de morno para frio, ou como você preferir. Em seguida, estocoar e beber. Agora, atenção! Porque toda, toda, toda planta tem contraindicação. Então, preste bastante atenção, converse com o seu médico antes de consumir qualquer produto natural. E se você gostou, deixe um joinha nesse vídeo e inscreva-se no nosso canal.